As cidades de Recife, em Pernambuco, e a capital paulista, em São Paulo, vão ter uma nova opção de programação no rádio. A empresa Brasil de Comunicação, a EBC, foi autorizada pelo Ministério das Comunicações a transmitir conteúdo exclusivamente educativo. Os ouvintes poderão conferir a programação na frequência 87,5 FM. A autorização está em portaria assinada pelo ministro Fábio Faria e publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira. O diário também traz outra publicação importante, a renovação de outorgas de rádios comunitárias por 10 anos. As contempladas ficam nas cidades de Campo Bom, no Rio Grande do Sul, Carbonita, em Minas Gerais, e Sorocaba, em São Paulo. Do Ministério das Comunicações, Natália Borges. Do Ministério das Comunicações, Natália Borges.